Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha gente. Matinê. Tô com o ar ligado, tô com calor. É, na verdade é o seguinte, eu tô fazendo essa live agora um pouquinho mais cedo, vai ser uma live mais curta. Vou manter a live LGBT mais tarde, mas hoje seria aniversário do Almig Neto, que faria 74 anos. Almig Neto é do Salgueiro, fundador do Salgueiro, foi mestre de bateria do Salgueiro, fundou o fundo de quintal, inventou o banjo, colocou o banjo no samba, com o braço de cavaquinho, toda aquela levada, né, aquela virada, não sei tocar, mas essa virada de banjo que todo esse povo novo do pagode passou a fazer foi por influência do Almig Neto, sem contar com as composições dele, com o repertório que o Almig Neto criou e colocou no samba. uma voz inconfundível, inconfundível, é, é, imagina, você quando você, você ouve a canção, você ouve a voz do Almig Neto em qualquer canção e você identifica, e você sabe que é ele que está cantando, uma voz meio de terra, assim, sabe, uma coisa meio clementina, meio Xangô da Mangueira, sabe, assim, aquela roquidão absurda e linda, linda. Então é uma pequena homenagem, não do tamanho que o Almig Neto merecia, mas como hoje a minha live, ela é temática, né, a live de mais tarde, eu resolvi fazer essa live um pouquinho mais cedo, para louvar esse grande sambista chamado Almig Neto. Eu vou começar com uma canção, deixa eu ver os compositores, Sereno e Noca da Portela. Veja bem, o que você vai fazer, pense bem, para depois não se arrepender, mais vale um pombo na mão, do que dois voando em vão, basta querer refletir, saber que o pior eu perdi, já que você quer assim, essa é a sua opção, cuidado para não machucar seu coração, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, o que você vai fazer, pense bem, para depois não se arrepender, mas vale um pombo na mão, do que dois voando em vão, basta querer refletir, saber que o pior eu perdi, Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não magoar seu coração Ai de mim, ai de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou bom perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Ai de mim, ai de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou bom perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Cuidado pra não machucar seu coração Cuidado pra não machucar seu coração Esqueci de dizer que o Almig Neto é o rei dos gatilhos, tá gente? Quem nunca, quem nunca chegou numa roda de samba E quando toca aquele samba do Almig Neto, a gente faz Bota a mãozinha no peito assim e dá aquele negocinho Tem um montão de músicas assim, várias Olha essa aqui, ó Quanta ilusão alimentei Sua meiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E vai, mas pra que cantar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Ó, quanta Quanta ilusão Alimentei Sua meiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E vai, mas pra que cantar E condenar E condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E vai, mas pra que cantar E condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Gente, essa música Verguice Descarada Uma parceria de Ratinho e Davi Correia Linda, linda Canta mais uma Um Quem se lembra dessa aqui, ó? A Dilson Bispo e Zé Roberto Deixe de lado esse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quê Se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim Sucumbirá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz Deixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quê Se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim Sucumbirá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Feliz Lindeza Adilson Bispo e Zé Roberto Outra muito famosa Uma gravação muito famosa Do Almir Um samba do Assir Marques Oh Insensato destino Pra quê Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas Ser feliz Fiz ao menos uma vez E consegui O acalanto Da paixão Fui desprezado E magoado Por alguém Que abordou Meu coração Coração Fui desprezado E magoado Por alguém Que abordou Meu coração Destino 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 Por que fazes Assim Tenha pena De mim Veja bem Não mereço Sofrer Quero apenas Um dia Poder Viver num mar De felicidade Com alguém Que me ame De verdade Destino Destino Por que fazes Assim Tenha pena De mim Veja bem Não mereço Sofrer Quero apenas Um dia Poder Viver num mar De felicidade Com alguém Que me ame De verdade Com alguém Que me ame De verdade Com alguém Que me ame De verdade A Sir Marques Que samba Lindo 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 É Eu vou chamar Uma pessoa Aqui Muito Muito Especial Muito Ele é praticamente O Como é que eu posso dizer Assim Eu considero ele O presidente Real do Brasil O Brasil Que eu acredito Essa pessoa Que eu vou chamar Aqui Agora Só confio nele Votaria nele Inclusive Todas as vezes Que ele se candidatar Se ele não vai Porque ele não é Oi Estou tomando café Café na taça Esquenta É Mas não pode não Você é café também? Isso aqui é chá Não Aqui pode Aqui pode Não pode É no YouTube Ah é? Uhum Ah então Vou fazer um brinde No YouTube É que não pode Fazer Mas aqui Ah então Agora só vou fazer No Instagram Tudo bom Querido? Antes que eu esqueça Antes que eu esqueça Manda um beijo Para a Mariana Ximendes Fala para a coxinha Ela está aqui Ela está aqui Então vou achar o outro Para você E esse aqui é o primeiro É o primeiro Eu devo ter uns três Ele ali Um para você Um para ela E um para você Sim Sim Bom Beijo Esse disco Esse disco Esse disco aí Você lembra o ano que foi? Não Você lançou ele? Pelo amor de Deus Então Esse disco Ele Esse disco competiu com Roberto Carlos Eca No final do ano De um compositor novo Eu sei que Tocou o disco todo Todo? Todo Todo Tudo é sucesso O Martins conseguiu fazer isso com o Tendinha O Martins conseguiu fazer isso com o Tendinha Agora O ano Não sei não 85 Não? 85 Pode ser? Eu sou completamente fora de dia É Mas nem importa Nem importa Foi o seu primeiro álbum Foi Pela RGE Aqui está 85 Nossa Está 85 ali que o Luizinho falou Caramba Eu trabalhava Numa firma A gente ouvia esse disco Levava balde Toda sexta-feira Para ficar batucando no balde Fazer pagode na firma É Naquele tempo Naquele tempo Tocamos muito balde Porque não tinha Hoje em dia Tudo não tem cantante Antigamente não Na verdade Foi fevereiro de 86 Está aqui Fevereiro de 86 Ó Caramba Meu Deus Me diz uma coisa Como é que você conheceu O amigo Neto? Como é que vocês ficaram amigos assim? No cacique Conheci ele no cacique Eu era tipo um cambono dele, né? Eu queria Para mim conhecer o amigo Neto Era uma coisa E ficar amigo dele Eu achava que isso nunca ia acontecer E depois virar parceiro dele Não é? Ele que me levou para São Paulo Ele que me levou para São Paulo Que me levou para Serra da Cantareira Mas você ficou amigo dele de cara? Ficamos Ficamos amigos Porque ele Assim como todo O cara gosta de Ele falava para mim Tu é gênio Rapaz, tu é gênio E me incentivava A fazer música Eu me lembro Que o primeiro A música que nós fizemos Foi lá nas ruas Foi lá na Serra da Cantareira Caramba Eu queria conquistar uma menina Mas estava chovendo muito E eu chamava Para ir lá para fora Ela dizia Não, está chovendo muito Eu não era casado ainda não E aí Eu falava Pô Aí eu usei a poesia Chove, mas está sol dentro da gente Quando foi à noite Ele queria me mostrar uma música Para me letrar E ele pegou um gravador Cassete Ficou apertando, apertando Quando ele passou assoviando Ele assoviando com o violão Eu falei É essa aí Ele falou Não é essa não Eu falei É essa aí E tudo aquilo que eu falei de manhã Eu transformei em verso E ele entrava assim no quarto Já acabou Eu falava Vai lá para fora Eu não gosto Eu não estou entendendo Eu falava Vai lá para fora Aí daqui a pouco ele voltava Terminou Falei Calma aí Aí já tinha rasgado um monte de papel Colava uma parte na outra Outra aqui, outra ali Aí quando eu falei Acabei Cheio de retalho E eu falei Pode ir tocando aí A gente foi tocando Eu fui cantando a letra E ele falou Foda, foda E essa música Nós regravamos Algumas vezes Eu sei que ele gravou Ele gravou Num álbum dele Você gravou Eu acho Você deve ter gravado Umas duas ou três vezes Depois Um DVD meu Uma prova de amor Um DVD meu Uma prova de amor Eu acho que Bete gravou No meu Samba Book No ao vivo também No ao vivo No ao vivo, né Essa música é uma sucessão Todo mundo pede essa música Sim, sim Sim Aqui o Paulão falando Um dia de chuva faz coisa, né É É, pode crer Agora, que história é essa do tijolo? Não tinha uma história com o tijolo? Com o Almir? E a Mônica me mostrou a chuva hoje Que história que foi essa de tijolo? Eu não me lembro Tem muito tempo isso Ah, é? Pois foi Eu não me lembro onde foi isso Eu tava vendo hoje Eu sei que tem essa história Mas não me lembro Que dia onde foi Que ele falou Que o O cara era muito grande Que não dava pra mim Aí eu olhei o tijolo No No jornal Aí eu falei Vamos pegar o cara Mas ele também fazia isso Passou o tijolo no jornal? É, ele também fazia isso Eu aprendi com ele E vem cá E vocês bebiam muito, assim Tipo você fazia com o povo da Portela? Sim, né Com o Almir era bem Bem mais Rock and roll A gente era muito louco Mas fazia muita música Sim, sim Então a música que eu fiz na casa A gente foi morar em Auma Lá no conjunto dos músicos Chama Em Nome da Alegria Acho tão bonita essa música Mas se Deus em nome da alegria Me desse os olhos teus Pra minha companhia Porra Talvez eu ficava uma noite Duas horas Sim Ele tocando e eu escrevendo Eu sempre gostei de fazer isso Com o Arlindo também Caramba Então com ele Ele fazia melodia E você fazia letra Sempre Com o Arlindo também Fiz muito isso Às vezes vinha tudo junto Às vezes dividia, né Às vezes vinha tudo junto Mandava uma primeira Ou a gente estava junto E surgiu uma primeira Como o orgulho do vovô com o Arlindo A gente estava aqui em casa Eu fui lá ver o neto Quando voltei Já voltei tocando O que é isso? Falei, estou fazendo agora Falei, me dá aqui É Caramba Eu acho Essas histórias de música Às vezes é tão legal Eu lembro que eu cantei Uma música sua pra você Você falou assim Ah Eu tinha brigado com a Mônica E ela saiu com a bolsa de casa É eu e o Jorge Aragão É Não faz assim O que os outros vão pensar de mim? Essa música é linda Carece de ter que sofrer Brincando com o povo Deixa teu sorriso inocente Vadiando por aí Só pra fingir Queira Deus que uma noite Eu te encontrar Que possa ver Testemunha ocular Testemunha ocular Aí por tua causa Eu abri o meu cofre Eu achei que tinha um caderno de música Minha, letras minhas Com o Wilson Loureira Com Mas tem três Três, né? Eu falei Porra, Tereza, agora está Me ensinando a saber quem fui eu Antes de dizer Agora, fala o que tem no teu cofre Fala o que tem no teu cofre Além do caderno Monarco Monarco, Odair José Luiz Moreira Ratinho Só disco, gente Não tem dinheiro no cofre, gente? Tem caderno Pra quê? Dinheiro tem que estar no bolso Dinheiro tem que estar no bolso Pra gente usar, pô E tem o Cedrida Daí José Não aguentei aqui Tenho Tem Moreira da Silva Tem Elisete Cardoso Eu tenho uma discoteca bonita aqui Agora é que ficou muito dividido Eu tenho uma casa no perto de Itaúna Então muita coisa ficou lá Muita coisa sumiu com a obra Algumas coisas foram pra Xerém Então eu tenho que Mas aqui não vai ter lugar pra tudo que eu tenho Vou ter que fazer uma outra estante Putz É E agora E agora a gente Por exemplo CD e vinil A gente sabia tudo, né? Pegava o CD Pegava o vinil Sabia quem tocou nas faixas Não tem, agora não tem nada Não, acabou Acabou, esquece Não tem mais nada Não tem mais uma Rádio Ipanema Não tem mais uma Rádio Nacional Não tem mais um Gilson Baião Não tem mais nada Não tem mais nada Eu sinto saudade disso A gente ia pra rádio Com Era uma coisa, como é que se chamava aquilo? Fazia um Você tirava a tua Por exemplo, a tua música não era de trabalho Mas aí você fazia um Ai Uma coisa que você Tirava a tua música Por exemplo, a Bete gravou Eu não era A música faixa Mas eu tirava a minha música No cartucho Ia pra rádio E pedia Porra, toca aí pra mim Toca isso aí pra mim Toca isso aí pra mim E assim a gente Porque tinha uma pontuação Eu fazia até conta Pra me comprar minha primeira moto Se tocar cinco vezes por dia Por mês vai dar não sei quanto Imagina, ninguém sabe mais nada Ninguém Ninguém fala mais nada Autor, então, acabou Pois é Você pega esse canal da NET? Pega esse canal da NET? E é lei, né? Você tem que dizer que é o autor Eles falam o álbum, a gravadora Sim O cantor Mas não falam o autor O autor morreu Outro dia o meu filho falou Pera aí, conheça a música Ele falou, é tua Eu não lembrava Nem tu lembra? Lembra Lembra? Como é que vai lembrar? 35 anos 35 anos não dá Muita coisa É muita coisa mesmo Fora, acho que você fez E que você fez letra E não musicou, né? Ah, o meu filho Eduardo Tá com um projeto aí Pra mim fazer As músicas minhas Que eu não gravei Entendeu? Que outras pessoas gravaram Como Valmir Lima Como Até Batman Fundo de Quintal Que eu não gravei Ele quer fazer na minha voz Sim Falei com o Marcos Pierre O Marcos falou comigo Eu vou fazer Nossa O negócio é lembrar tudo, né? Pois é Pois é Não, mas aí Eu podia me mostrar uma música Três músicas minhas Você mesmo viu Como é que é o nome da minha mulher? Lucimara É Lucimara Eu não conheço essa cantora Eu vi no Imubi Que eu fui procurar você Como compositor De uma porrada de música Ela gravou Eu não me lembro o que ela gravou Não sei se foi com o Pátio Não sei o que foi O nome da música era Te lembro? Eu tenho aqui Peraí Eu fiquei Eu fiquei boba Porque assim Se acaso a distância for o alvo Da sina implacável do destino O nosso jamais será salvo Se somos alvos desse desatino É uma letra minha Que o Wilson Moreira musicou Nossa Ah, você com o Wilson Moreira É, mas a letra é minha Ele musicou Então você é o poeta Tu já entendeu Ó, quer ver o nome dela? Vai aparecer aqui Lucimara Ó, tem música Tem música É Com Pedrinho da Flor Anjo Ateu Eu nem Ah, é o Ratinho Você, Ratinho e Pedrinho da Flor É A primeira é do Ratinho Eu fecho a primeira E o Pedrinho da Flor Bota a segunda Nossa De Quer ver? Gente, comeram É, tem uma Com o Pedrinho da Flor Agora não sei se ele gravou Se é parceiro Não Ih, Calunga Não, é só a minha Do falecido Não Tem música sua com o Mussum Brasileiro pela própria natureza Eu, Mussum e Neuci Caramba, onde tu achou isso? Eu acho que a gente fez isso pro Geisel Estou pesquisando aqui, cara Foi da Grupo Toca do Coelho É O Grupo Toca do Coelho Caramba Eles gravaram isso, é? Sim Eu acho que a gente fez isso pro Geisel Vou Vovô diz que a gente segue Sou brasileiro pela própria natureza Porra, essa eu não ia lembrar nunca Você vai ativando minha memória Aí Caramba Tem muita música Tem muita música E O que eu acho mais legal Porque assim Você Tu fica mais preocupado em ajudar os teus amigos Que aí vai gravando música de todo mundo E as músicas são boas Não são músicas Cansei de tirar a música minha Mas A música tem que ser boa Não vou ajudar só porque ele é meu amigo Se não tiver a música boa, não entra Mas tu prefere tirar a música do meu amigo No final Os caras Pô, tem que ter mais música tu Não, cara Eu já estou Como artista Já estou ganhando dinheiro Deixa o cara ganhar um dinheirinho dele Porque antigamente a edição Era um dinheiro forte Porque a gente comprava até a casa Não na zona sul Mas comprava Casa Mota Veladeira Por exemplo No mundo de hoje Quando a gente gravava com a Beth Você ganhava 60 mil Dois parceiros 30 para cada um Mas nunca mais recebia Nossa, por uma música? É Hoje em dia O cara grava comigo Ganha 4 mil reais Se tiver 3 parceiros Danou É Antigamente eu comprava carro Zeladeira Trocava telhado Tocava colchão Eu gravava com o Alcione Era um dinheiro grande Gravava com o Mussum Era um dinheiro bacana Quando saiu a lista Podia ir lá na editora Receber A que você escolhesse Que te pagasse melhor Sim É Aí uma vez O Luiz Grande Estava com o samba E o samba Não entrou E aí o que aconteceu Ele foi no estúdio Me agradecer Mas estava tocando O som alto E eu falei para ele A tua música saiu E ele falava Obrigado Obrigado Eu falei Cara A tua música saiu Aí quando ele entendeu Ele falou Saiu Falei Saiu Mas tem o seguinte Eu ainda não mandei a lista Para a editora Tu vai lá Recebe E depois Eu resolvo lá com ele Aí foi lá Recebeu Estava na lista ainda Aí não me lembro Que editora Pô Zé Tu não avisou Que o cara tinha saído Pô Vocês só querem ganhar dinheiro Tem que perder um pouco também Quantos anos você vai Para assinar com vocês O que custa perder um dinheirinho Para a Luiz Grande Não me lembro Que eu era música Tem muito tempo É A edição Você recebia edição Eu nunca mais pagava Eu gravei uma música Eu gravei uma música Alciane Gravei Botei em uma editora Não sei se foi eu E Aragão Acho que foi Mutirão de Amor 25 anos depois Deve ter um dinheiro meu lá Aí ele falou Pô Por acaso Eu vi Tu ainda está devendo Para a pera Pô Vem cá Me diz uma coisa As suas parcerias Com Beto Sem Braço Como é que era o Beto Sem Braço Zé Muita coisa Acho que ele só Ele só perde Para o Arlindo Porque também Ele morreu logo Mas foi um grande Parceiro teu Beto Sem Braço Foi 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 E ele chegava Ele sempre Ele ia lá em casa E tinha uma primeira E ali com o Beto Eu não escrevia não Eu já fazia as duas coisas Porque aquela melodia De Partido Alto E você conheceu ele como O Beto Sem Braço Estou chato Eu não me lembro Eu conheci ele no Cacique Eu acho E eu falei para ele assim Pô Eu sou aquele cara Do Cavaquinho Do Chuchu Beleza de Irajá Pô É você E ele assim Ele tinha faro né É modéstia a parte assim Ele sabia Que eram os caras Que E era chato Era brigão Era Aí Se o cara Fizesse uma segunda Que ele não gostasse Teve uma música Nossa Que tocou muito Depois Do Temporal Eu achei Só não foi sucesso No disco Mas no samba Era sucesso E ele tinha dado Para um parceiro Ele falou Pô O cara fez essa música Essa letra segunda Eu não gostei não E eu estava Num samba Lá em Irajá No vermelho e preto Aí eu falei assim Tem uma caneta E um papel aí Aí tem Aí eu Escrevi Falei É isso aqui que tu quer Pô E na mesma hora O cara chegou O parceiro que chegou Ele falou Aquela tua parte Rasguei Fiquei com a pena Do amigo É Zeca te barrou Aí pronto O cara Ele gostava De ir em casa Ele gostava De ir em casa Ele falou Parece que é a Mônica De vinho Tem sempre uma sopa Ele gostava de sopa Era muito doido O Berto Nossa Um grande compositor Grande compositor O seu merredo Então Ele ganhava Tudo Quando ele não ganhava Ele agredia Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Ele não ganhava Cara Você deve Você conheceu Muito pipa Boada Muita gente Louca Assim né Deus me livre Não sei nem Como é que eu tô Você tem Você tem Ímã né De doido Assim A galera Cola em você O quê Se você for Na minha casa De cheirinho Tu vai ver Quanto maluco Ficar em casa Eu vi alguns Eu sou obrigado A ficar maluco também Eu sou obrigado A ficar doido também Senão não aguenta Eu tô com saudade lá Pois é Eu gostava Aquela história Que você falava Você falava assim Que era o Deni Que ia pra tua casa De táxi E aí você tinha Que pagar o táxi dele Foi uma vez Aliás Deni Me deu muita volta Mas eu sabia Que eu ia perder pra ele Não tinha jeito Ele era meu compadre Nós começamos juntos Nesse disco aqui E tem ele cantando comigo Daqui Deni Eis guardar seu nome É Arlíndia Dilson Vitor É Arlíndia Dilson Vitor Ah tá Eis guardar teu nome É E aquele Essa noite Eu vou te deixar no sereno Também Esse Esse é Beto Sem braço É Beto Tenho meu razão Para te deixar No veneno É E a macumba da negra É tua Você e Arlindo Eu acho Peraí A macumba da negra Eu não sei A macumba da negra É tua Será? Meu Deus A macumba da negra É domínio público É domínio público? É Ah mas deve ser Por causa dos versos Né? É Qualquer um Queria parceria Mas eu Graças a Deus O chama da velha guarda Eu fazia os versos todos Nunca pedi parceria Ah é? É Fazia pra mim Pra quem participava comigo Só quero o que é meu O que não é meu Eu não quero Aliás nem o que é meu Às vezes eu quero Qual foi o maior partideiro Que você conheceu De improviso? Aniceto do império Ney Lopes Ney Lopes é? Partideiro? É um perigo É um perigo Versando Porque tem gente Que conhece muito o verso E sabe botar na hora certa Mas tem gente Que faz na hora Como o senhor Aniceto Como o Ney Eu também Brincava direitinho É Ah eu conheci muita gente Boa Tinha muita gente boa Que agora Porra tem um cara Que eu não posso esquecer O nome dele Mas esqueci Campolino Marquinhos China Marquinhos China Nilton Campolino Você conheceu o Renatinho? Mas não era Não era essa bola toda não Renatinho de Machuquei ele Mais duas vezes É Mais duas vezes Eu machuquei ele É Eu vi Eu vi Você sabe que o Xande Teve uma vez que eu fiz a live Ele entrou E ele ficou Ele Deu errado Ele não conseguia me ver A internet dele Tava ruim Sabe o que ele fez? Ele começou a versar com ele mesmo Ele falou Ah Tu não tá ouvindo Claro Ele ia falando Ele mesmo respondia E ele fala Que ele Fica versando Sozinho Em casa Ele inventa Que ele é outra pessoa E ele Ele improvisa Com ele mesmo Pra poder ter É Pra poder ter fluência Pra aí chega Aí chega Numa roda Destrói qualquer um É Mas tá faltando criatividade Tem puxando É bom Mas tem muita gente Que Tá rimando A com A P com B Aí é mole A gente No cacique No cacique Tinha que ser Só tinha uma roda invocada Tinha que ser bom Eu lembro Teve um Um pagode do trem Que foi quando eu conheci o Denis O Denis já tava bem Bem assim Todo macho Meio machucado Assim Tava com problema no braço Foi atropelado três vezes Foi atropelado três vezes Desculpa eu ri Três vezes Denis era um cara bonito Rapaz Era um cara cheio de mulher Denis era um cara malato Não sei o que ele arrumou lá Começou a ser atropelado Começou a ser atropelado Aí começou a se endoidar Sem perder O tino Sim Perdendo o tino Aí Mas aonde Ele chegava E falava Meu compadre E ele sabia disso Sim Porque Ele tava versando Com um cara Que o cara era meio policial Ou diziam que o cara tava armado Eu sei que o cara versava Botava a mão na cintura Zeca Dava um medo na roda Sabe quem é esse cara? Lá no Lá no Na beira do rio Ali do outro lado Lá em Madureira Pé da tia Doca Sei Era do mal Diniz E aí o cara É um cara O cara de noite Assim Óculos escuros Bigodão E ele versava E botava a mão na cintura Toda hora Assim Versou com E via ser Jorge Presença E via ser Jorge Presença Um tremendo fim de comédia Versava bem Mas o revólver dele Devia ser um Um aipim E revólver de pó Um aipim Eu adoro essa expressão Fim de comédia Fim de comédia Eu não conheço muito isso Caraca Ele versava com a mão na cintura Eu ficava morrendo de medo Eu não conhecia ele O cara O que? O que é isso? Cachorro no bicho em fogueira O que é isso? Não é assim não Vem cá Numa roda dessa Assim de improviso Já teve algum cara Que ficou bolado Tipo Querer te dar porrada Porque vocês Quando começam a ver sato Chega uma hora Que esquenta Meio clima Não esquenta Porque não é só brincadeira Pode até querer Mas não dá Pode querer Mas vai ter que guardar Para ele Ah Sabe quem correu Atrás de mim uma vez Com a flauta O camunguelo Ele não me dá Com a flauta na cabeça Porque ele versava bem O camunguelo versava bem Era bom versador O camunguelo Era Mas eu esculachava Aí ele correu Atrás de mim Lá no pagode do Arlino Com a flauta Vem cá Vem cá Filha da puta E teve um Não sei se está vivo Tomara que esteja Seu Zito Eu perturbei Tanto ele Que ele foi falar Um verso Essa dentadura Caiu na mesa Do pagode Eles ficavam Puto comigo Quer ver quem Vier saber Arlindo Arlindo é bom É né Arlindo é bom É Você conheceu Arlindo quando Também? Na mesma época Que o Almig Neto Talvez O camunguelo Me apresentou a ele Eu entreguei uma letra Para ele Dez mandamentos E ele musicou Aí Valmir Lima Gravou Foi sucesso Na Rádio Ipanema E dali Começamos a fazer música É Mas eu não me lembro Eu faço muita confusão Com data Com gira Mas não precisa Ver ano Assim Mas foi na mesma época Que você conheceu O Almir Que é o Arlindo? É Não Nós chegamos no Cacique juntos Porque o Arlindo não queria ir lá Porque lá era pesado Lá Os caras faziam uma roda Que a gente não podia entrar Aí quando eles paravam A gente começava a tocar Aí eles vinham Começaram a ver Que a gente tinha Garrafa para vender Aí pô Tinha mulher que aí Aí nem eu sei Que era Da editora Ah Esqueci agora Cara Esse meu ser Era muito fodão Todo mundo fala dele Zeca É E ele falava Beto Esse moleque aí É bom Ô senhor Grava essa música aqui Ele fazia Seleção de repertório Ah Tá É Mas tinha que chegar Com 10 Tinha que chegar Com 10 Não adiantava Lá Com ele Não tinha amigos Se a música fosse boa Entrava Se não fosse Entrava Nossa Várias pessoas Falam do Nelci Várias Várias E ele também É parceiro De várias canções Da turma Do fundo de quintal Nelci É Foi fundador Fundador do fundo de quintal Tá É Eu fico pensando Assim que passar isso Oi Vamos lá em Xerém Vamos Tô cheio de cerveja lá Que a minha Patricionadora manda E não Não consigo Aqui em casa também Mas como é que eu vou beber Cerveja sozinho Não Não dá Não dá não Não dá não Eu bebo cerveja É que eu tô na live falando Olha Eu tenho uma horta Cheio de coisa Hã? A Paula A Paula Ela está falando aqui Pede pro Zeca contar O casamento dele Pelo amor Pelo amor de Deus Fala pra Paula Que eu vejo ela Todo dia no Breg Chique Todo dia eu vejo A Paula É Primeiro eu vejo Giovanna Mas que história é essa de casamento? Depois vejo Paula Avini E depois Mariana 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 tá aqui Mas vem cá Mas conta então A história do casamento Que eu não sei Essa história eu não sei Do casamento Tu não sabe? Não Pelo amor de Deus Olha O cara que tá fazendo O meu filme Quando ele chegou lá em casa Que a Mônica foi contar A história do casamento O acompanhado O cara que tava com ele Ele já tava rancando os cabelos Com a minha história Não sei se o nome dele agora Como é que é a luzinha? O nome do cara do filme? Faustino 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 Ele mais um Aí ele já tava Rasgando Rasgando tudo Que ele escreveu Eu falei Não tem nada disso aí Eu não conheci Mônica em Cambuinha Eu nunca nem fui a Cambuinha Eu conheci a Mônica na favela Numa roda gigante Acabou a luz Eu fiquei preso lá em cima Aí ele arriscou Aí ele falou Cara, tu acabou com o meu roteiro Aí a Mônica chegou E falou Vamos falar do casamento Quando começou a falar O cara falou assim Não, o casamento tem que ser outro filme Esse casamento é outro Parou o Irajá Parou o Irajá Eu perdi os convites na favela Fui pra Cari Sei lá onde foi E a Rádio Globo anunciou Foi uma segunda-feira Seis horas tinha a Missa das Almas E sete horas no meu casamento Ah, ninguém saiu Os convidados Eu tive que entrar Pela Sacristia Para desviar Até a minha coxinha Do meu querido Agora ele ficou meu amigo Mas ficou 20 anos Sem falar comigo Quebraram a igreja Arrancaram o filho Foi uma confusão Ele queria fazer a Missa Ele falou Não posso casar Eu falei Casa logo Casa logo Uma porrada de malandro Se não casar Vai entrar na porrada Tinha que casar É Teve uma moça lá Fortuna Que a avó da Mônica Falou Eu sou a avó da noiva Eu posso sentar aí Só saio daqui na porrada E aí É Tu perdeu comida na favela Você lembra daquela novela Que tinha o tabaco Com o Émar Prada Sim Que ele dirigiu uma limusine E emprestaram aquela limusine Para a gente Eu falei Ô Mônica Vamos fingir que a gente vai embora Ali na praça de Lajá No cemitério A gente finge que vai embora Pô O pneu furou Lá no bicho alegre Na 401 Enquanto o cara trocava o pneu Eu desci Vou tomar um chopp Aí o pessoal Na 401 Tu não estava casando? Eu falei Estava E a Mônica de noiva Eu falei Vem cá Comer uma pizza Comer pizza Aí fomos parar No escala Aí João Nogueira Meu Deus Que confusão Não Porque nós fomos para a festa Que era um clube Irajá E não conseguimos entrar Na tua festa? Que é o ônibus de São Paulo De Minas O camburão da polícia É uma confusão Nós não conseguimos entrar Nós não cortamos o bolo Aí 20 anos depois Eu fiz outra festa 20 anos depois Eu fiz outra festa É A Mônica falou Zeca Eu não vi o bolo Vem para lá Compra um bolo aqui Vem para lá No escala Show da Bete Carvalho No teu casamento? Foi A Mônica foi na minha tia Trocou de roupa E nós subimos Só de confusão Só para eu entender uma coisa Espera aí Foi assim Você perdeu o convite na favela Uma bolsa Eu falei para a Mônica Não me dá isso Eu falei Pega lá Pronto Fui passar Acho que foi Iacari Passar Iacari Aí tu perdeu o convite na favela E o povo todo da favela Uma bolsa de convite Foi caramba Que caô, cara O cara falou Que vai fazer um filme Só do casamento Vai sair o meu filme Agora tu vê Teve a peça Tu viu a peça? Deca para cozinhar Mostraria a Mônica Samba Aquela peça boa A limousine furar o pneu A limousine furar o pneu No cemitério de Irajá A limousine Não, não furou no cemitério Nós saímos perto do cemitério Que era a igreja Nossa Senhora da Apresentação Sim E fomos Sei lá para onde Eu queria despassar Falei Vamos para o Vistaleg Que vai ver todo mundo embora Porra nenhuma Aí foram para a festa Vistaleg é perto da minha casa É Na 401 Na estrada da Água Grande 401 A pizzaria 401 Em frente é o Camuguelo É Na Água Grande É Foi ali que furou o pneu Não Furou Antes o cara parou ali Olha que lugar que ele parou Chopin geladinho Era Eu não me apeiei Desci logo Caso eu não ia casar Eu falei que eu estava lá Falei que casei agora Mas furou o pneu Não chopei A parte Vou te contar Pô caramba Vou dizer Que mulher é a Mônica Tá É O meu primo Wagner Que fala assim Esse filme dele Tem que ser uma série Passar uma vez Claro Claro Uma minissérie Uma minissérie Zeca Agora Vários episódios Não Minis não Tem que ser uma maxissérie Minis não vai dar Cara Como é E assim E pra ela tudo certo Ela não ficou nem bolada Ela foi contigo Como é que vai ficar bolada Ela ia descer E ia a pé de noiva Vou esperar o cara É Que caô Ainda foram pro show da Bete No dia do casamento No escala Olha que eu encontrei João Nogueira Nossa senhora Que merda Cara Se eu não nascesse Eu tinha que ser inventado Muita dor Aí no outro dia Fomos pra Bahia De manhã Meu irmão foi me buscar Fomos pra Bahia Aí lá Que eu conheci Nelson Não Nelson Eu conheci aqui no Rio Conheci aqui no Rio Na cara da minha comadre Jacira Que eu falei Que ia fazer o peixe Pra receber o Nelson O Fino Que ele era A gente que Tinha necessidade De conhecer o Nelson Curiosidade E necessidade Eu fui na feira Comprei um peixe Cheguei na casa Da Jacira Dormi E Porra Que caô No final Dei um chute No peixe Ninguém fez peixe Porra nenhuma O peixe foi lá Rolando no chão Cara Muita doideira Muita doideira A Arlindo não apareceu Porque sumiu E naquele tempo A gente não tinha celular Pra ligar Putz Não sabia Né Aqui O Érico Está perguntando Feira de São Joaquim Onde tu comprou o peixe Aonde? Feira de São Joaquim Esse peixe foi na Bahia? Não Não Fui aqui no Rio Quando eu conheci Nauro Rufino Acho que foi em Marechal Na casa da minha comadre Jacira Ah Você conheceu o Rufino aqui Achei que tinha conhecido Na Bahia Não Depois na Bahia Encontrei com ele lá Sim Porque o Rufino E você tem música com ele Bem bonita Viu? Sua parceria com ele Tem Era pra ter mais Pelo tempo que a gente se conhece Tu sabe o que aconteceu? Eu já te contei isso Mas deixa eu contar Pra quem tá assistindo Eu tava com problema de coluna Tava não Tô até hoje E Agora não Agora Tô até melhorando Só que eu não mudo o tempo Pergunto E Eu cheguei na Bahia Com uma dor da NASA Na casa de um amigo lá Do Nelson Não sei quem E eu tava deitado no chão A piscina assim Eu deitado no chão Com uma dor E ele falou O que que é, rapaz? Falei Rapaz, minha coluna tá doendo E ele falou assim O dono da dor Sabe o quanto dói Eu falei Pô Aí levantei Falei Vamos fazer uma música Isso aí E aí o Luiz Almeida Antes que era Luiz Almeida Abriu uma varanda Botou um balde de cerveja Falou Não quero que ninguém Comode ele E a festa rolando Fechou a varanda E nós ficamos ali fora E o que aconteceu? Fizemos a A música Quando passou um ano Eu ia gravar E aí falei Ô Nelson Manda aquela música pra mim Porque eu esqueço Outro dia eu fiz uma música Que eu mandei pro Marcelo E no outro dia Eu não sabia nem Que eu tinha ligado pra ele É Aí eu falei Ô Nelson Manda aquela música Que nós fizemos O dono da dor Ele também tinha esquecido Ele contou isso até hoje Aí o que ele fez? Ele fez outra música E mandou pra mim Aí o Rio do Hora falou Pô, a música é boa, hein? O Nelson me mandou O babá Aí Começamos a gravar E na hora veio os caras Da editora pra assinar Eu fiquei pensando Falei Ô Rio Essa música Não é a que eu fiz com o Nelson, não Isso Ele esqueceu Fez outra Aí o Rio falou Mas tá o teu nome Falei Mas não foi essa Que eu fiz com ele E eu não vou assinar isso E não assinei Aí o rapaz Eu falei Cara Tu não vai querer me enganar Essa música é só tua Ele ficou só dele O dono da dor Caramba, então Seria mais uma parceria de vocês? Seria Se ele não esquecesse Eu também Eu sou tão feliz De ser honesto, sabia? Eu sou muito feliz De ser honesto Sim, sim Tudo que eu tenho Eu conquistei Comigo mesmo, né? Nossa Você Tem uma coisa Assim Eu agradeço muito A Cissa Guimarães Um belo dia Ela ligou pra mim Ela deve estar assistindo Eu falo com ela quase todo dia É Pois é Eu vejo ela no clone Eu vejo ela no clone Aí eu fico sacaneando Ela Pô, o cara tomou teu marido Tomou teu apartamento Aí ela liga Pô, eu tô puto Agora também Eu nunca pensei Que eu ia ficar brigando Com o personagem de novela Eu fico ponto Com o Murilo Benício Porque ele não fala Pra Aninha A Aninha Não fala pra ele Que o filho é dele Porra, aquilo me dá uma agonia Eu nunca pensei Que eu fosse passar por ele É a quarentena A Cissa A Cissa me falou assim Tereza Você tem que convidar o Zeca Pra tua live Eu falei Manu Ah, e fala Gil também Na tua advogada, né? Cara Ontem Ela botou maior decisão Tipo o Gil focando Ó Amanhã Liga pra Mônica Fala com a Leninha Não sei o que Não sei o que lá É É Porque tem E ela sabe da Ave Maria, hein? Ela sabe do Seis horas da Ave Maria Todo mundo sabe Aqui, ó Aqui, Mariana Escrevendo aqui Maravilhoso Aí A Cissa falou Tereza É o seguinte Tem que ser uma coisa cedo Porque ele dorme cedo E ele bebe Começa a beber Depois da Ave Maria Eu acho sensacional Depois da Ave Maria Vou lá Pra as crianças Me tomar benção Jogo Um sprayzinho De São Jorge Na casa Quando eu sinto Já tá aberto O meu vinho É porque aqui Ninguém bebe, né Tereza? Foi Mas eu gosto de xerê Que lá todo mundo bebe Dez, quinze caixas de cerveja Cada dia, né? E aquele grupo Que você falou Que não pode afinar Que é todo mundo desafinado Como é o nome do grupo? Ah, é o Desgraça Samba Começaram Quando estraga a samba Aí foi piorando Virou desgraça É, mas um morreu O outro ficou maluco O outro entrou na igreja E aí o desgraça acabou Mas a gente tem vídeo aqui Depois eu vou pedir Meu filho pra mandar pra você E tinham seguidores E outra coisa É Quem toca Aquele Paulinho Que toca a Betânia Foi tocar lá E não deixam não Tem que ser ruim Ficavam aqui De boas cordas Desafinado Se tocar bem Eles tiram Tu acredita Que eles me impulsaram Na roda de samba? Eu fui cantar E disse Aqui não, compadre Aqui não Dentro da minha casa Eu voltei pra lá No quintal Eu voltei pra dentro de casa Falei Pô, fui expulso Samba na minha casa Voltei Expulsei todo mundo Do quintal Mas é panelão De comida Não é, Tereza? É pé de galinha Com inhame É fava Com Mato Um leitãozinho Bota dentro da panela Com Muita comida Graças ao meu bom Jesus Nunca foi diferente Cara O Tuninho O Tuninho do Momo Me mandou Muito salgadinho hoje Mandou Bolovo Pastel Tudo Aí ele falou assim Ah, eu dou ele pra voltar Pra vir lá no Tuninho Pois é Aí ele falou Ele falou Conversando com ele Ele falou Não, porque No dia da inauguração Do seu bar Que ele fez Dois leitões Que eu mandei pra lá E é Só que ele falou Ele fez Você mandou Dois leitões E ele disse Que o primeiro Ele queimou A orelha Do leitão Foi Eu arranquei Comi Estava torradinho Aí ele disse Que o outro Quando ele botou No forno Teve que botar Um negócio Na orelha É um detalhe Isso, né? Porque a orelha Deve ser o que Queima primeiro E ele ficou Bolado De ter queimado A orelha Do leitão Fazer o que? Cara, quando essa Quarentena acabar A primeira coisa É partir o xerém Mas eu quero conhecer Ah, o meu neto Tá vendo a gente O meu neto Tá vendo a gente Minha neta Também deve estar Ah, é? Agora vem mais um neto Do Luizinho Ah, Luizinho Ele pediu pra mim Não falar Mas eu tenho Ele pediu pra mim Não falar Mas eu sou Que maravilha Mais um vai cair Na terra Pois é Hoje ele entrou Eu falei assim Veio a criança Desde ali nasceu Mas daqui um ano Vai estar ele Criança Tudo aqui Que lindo Que lindo, Zeca Que lindo Já falei pra ele Vim morar aqui comigo Sim Eu, Mônica e Duda Apartamento Bem dizer, grande Porra, como é que vai ficar Eu e Mônica Estamos ficando velhinho Eu bebo Agora estou bebendo Moderadamente Porque É, tem que ser moderadamente Mais ou menos É, depende também Tem dia que eu bebo mais Tem dia que eu bebo menos Eu tenho dia que eu bebo mais Todos os dias Não consigo beber menos Ó, tem uma galera falando Que eu vou invadir Cheirenha aqui A Flora está mandando Um beijo pra você A Cissa A Cissa Está botando Coraçõezinhos aqui Dorina está aqui Tem uma galera aqui Ih, Doriana Doriana É A Dorina é criada Da mesma rua que eu Irajá, né? A gente era vizinho A gente era vizinho Eu que lancei a Dorina Lá na Torre do Rio Sul Pergunta a ela Que maravilha É, eu fui padrinho dela Que maravilha Depois de vizinho Ela foi padrinho Olha que anda Ela fez o Mulher de Zeca Não sei se acabou Mulher de Zeca É um bloco de carnaval Sim Eu acho que não acabou, não Não sei, eu não É Eu estou bolada Com essa história do carnaval, né? Tu acha que carnaval Vai ter carnaval no que vem? Ah, Terina, mesmo Se tiver acho Eu não vou, não Tu já não vai muito, né? Eu não consigo ver nada Eu não consigo Toda hora vem Falar com não sei quem Falar com não sei quem Tira foto com não sei quem Eu acabo não vendo O que tu achou da portela? Como é que eu vou achar? Não vi porra nenhuma Como é que eu vou achar o quê? É, é É mesmo É mesmo Você vai mais pro esquenta Vê ali Eu sempre vejo você Indo pro esquenta Depois volta Vou lá Cumprimento o público E pronto É E também pela TV Eu não gosto de ver pela TV É tudo recortado Tudo Cada hora passa uma parte Você não consegue entender Quando tem? Quando tem, né? É É, pois é Quando tem Agora começa Depois da segunda escola Mas que é isso? Naquele tempo Eu sou do tempo Porque carnaval Era carnaval Você via Rio Branco Os ranchos Os blocos Cacique Bapo É Boêmio A nossa família Via a gente passando Eu vi vocês Tem mais nada Tem mais nada É Carnaval agora Depois da segunda escola Ó Covardia É, isso Isso eu acho A maior sacanagem Acho a maior falta de respeito Aí você vai pra outros canais O carnaval É da Bahia De Recife Pô, tudo Rio de Janeiro Tá vendo o que tá acontecendo Não é mesmo Eu não gosto assim Por exemplo Porque tem essa coisa do Ei, vou falar baixo aí Tô falando com a Tereza, hein Ainda bem que a cachorra não tá aqui O papagaio Tem um papagaio Que chato Ele mita o interfone O telefone Ele mesmo atende Ele mesmo responde Alô, tudo bem? Porra Às vezes eu saio do meu quarto Falando Tô tocando aí Chego lá É o sacanagem do papagaio E ele ri Eu falo Tá vendo o seu Merda aí Tá rindo Ha, ha, ha Muito doido aqui Tudo muito doido Agora a cachorra Tá comendo ao piche Falei Qualquer dia vai falar É piche não Gira-sol Ela vai lá embaixo Da galã do papagaio Vem com o gira-sol Pra sala Porra Que confusão A pessoa surgir a cachorra Pra lá Porra Eu vou ganhar dinheiro Eu tô dando a pichinha De tanto rir Mas aí Olha só Tá vendo como é que é Como é tranquilo o live Ó É tranquilo Pode beber É É mas eu fiquei nervoso Eu suei pra caramba Aqui tá É mas cara Olha só É muito tranquilo Eu não bebo mais Porque o meu sobrinho Que tá assistindo a live Lá embaixo Não trouxe cerveja pra mim Minha cerveja acabou Mas pode beber Pode falar palavrão O que você tá preocupada É com os pastéis A Mônica falou Aqui ó Chegou Tu falou que chegou comida Ela falou lá Chegou comida Ó Bolou Que eu já comi dois E falta esse E tem os pastéis Que os gente me mandava Eu agora só penso Na Mônica No pastel Pois é Que é bom Sabe por quê? Eu fico bebendo E aí tem uma coisa de sal E aí eu não fico Bebona aqui Entendeu? Eu dou uma equilibrada Como um pouquinho Pra não ficar só bebendo 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 Entendeu? Mas aqui não tem problema De beber Não? Aí tomou pra ir Próxima legis Vamos cair Exatamente Exatamente Cara Mas daqui a pouco Passa isso aqui Eu fiquei Vamos Vamos Tem dez caixas Tem dez caixas Em Xerém E eu ainda tenho direito A cinquenta mil Que eu usei Esses quatro meses É Eu dei umas Vaca pro meu neto Pra minha neta Sumiram nove Já achamos sete Vou fazer um soacho No meio da rua Como é que sonhou Uma vaca? Sumiu aonde? Ah Porque eu comprei Elas novinhas Elas querem voltar Pra onde elas estavam Aí Rebentaram a serra Quebraram A régua E sumiram Foram pra dentro do mato Mas aí os vaqueiros lá acharam Botaram o laço Levaram o cachorro E acharam As vacas rebeldes Lá em Xerém Não É novilha É novinha Ah É E também Tô com muito porco Porra Porra Barriga Torres E as panelas lá em casa É igual a panela de exército Do quartel Não tem panelinha não É tudo panelão Aquelas conchas grandonas Assim Escafandro Graças a Deus Nunca faltou Nunca Juliana Diniz Tá aqui Mandando Minha filhada Querida Juliana Filha de Mauro Diniz Meu compadre Sim 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 E Monarco Não é afilhada Eu sou padrinho de casamento Desde da Olinda Você é padrinho de casamento Do Monarco? Ele com a Olinda Eu e Mônica Foi na Portela O casamento Foi na Portela Tá vendo? Eu reclamei Agora que veio a cerveja Eu quero Porra Porra Assim tu fala Eu tenho quatro caixas lá em cima Quatro quentes Duas geladas Você já sabe qual é a minha marca Querida, né? Ó Estão perguntando aqui Se tu vai cantar Eu não te chamei pra cantar não Chamei pra bater papo Mas se você quiser cantar Alguma coisa do Almir Lembra? Minha live Dia 9 de agosto Às 13 horas Caramba 13? É igual a última A mesma coisa da última Caraca Olha só Live do Dia dos Pais Que você vai fazer É dia 9 de agosto Dia 9 de agosto Sim Do Dia dos Pais É Às 15 ou às 13? 13 13 13 Uma hora da tarde E queria convidar as pessoas também Para seguirem o perfil Zeca Pagodinho Tanto aqui no Instagram Como no YouTube Porque a live vai ser no YouTube Não é isso? É O Luizinho está de televisão Não sei de nada Não sei de nada Então No YouTube Eu não entendo nada disso YouTube, Instagram Não sei de nada Eu sei Não Mas o Luizinho sabe 13 horas O Luizinho sabe A Elisa sabe O Eduardo sabe Minha filha Maria Eduarda sabe Ela que tem feito as coisas para mim A Duda? É Está com 16 anos Ela que mexe nas coisas para mim Quando ela quer também Caraca 16 anos já O tempo passa muito rápido mesmo Zeca É Mas eu às vezes Fico sem convidado De pedir as coisas Ela tem o mundo dela Não dá para não ficar E já está adolescente Deve estar cheia de É Mas é muito estudiosa Quer ele ficar sozinha Não é isso? Quer ficar sozinha Um quarto o dia inteiro Sim Mas ela é estudiosa O telefone É Ela é uma boa filha É estudiosa pra caramba Ó A Preta Ju Está mandando beijo pra você Quem? Preta Ju Ah minha querida Preta Quanto tempo que eu não vejo a Preta Tudo que precisa Quando acabar isso Eu vou sair andando pela rua Abraçando todos os meus amigos Até os que eu não conheço Ó Aqui ó Ó Sabe o que eu estava pensando hoje? Hã? Se o de Croft fosse vivo Ia ter saudade da sogra Ia fazer um samba Estou com saudade da minha sogra Porque eu nunca fiz Ó A Dorina está falando Que dia 14 Ela vai fazer uma live Cantando Amigo Neto Seis e meia da tarde E a Cissa Guimarães Está dizendo também Que no dia 8 Você vai estar Não é de casa comigo Quer dizer Com ela Eu? É Lembra ele Dia 8 Ela não é de casa Comigo É aquele que acorda cedinho? Ela fala que é a minha Primeira mulher e meia Ela fala Não é Mônica Mônica é Isso é muito louco Cara Adoro a Cissa Eu também Eu também Muito Muito Mas então Tu vai fazer esse programa Que acorda cedo Esse programa Não vou fazer então Quando eu acordava cedo Ninguém me chamava Agora que eu acordo tarde Todo mundo quer programa Porra Não posso cara Agora sabe quando eu estou acordando? Meio dia Uma hora Caramba Eu estou acordando Meio dia também Porra Eu acordava Oito e meia Fazia uma sauna Aí depois Ia para o Universal Para o Universal Eu ia para o Barra Shopping Fazia minha unha Que aliás Está horrível Hoje a Mônica pintou Para mim aqui Aí depois Voltava no DOC Depois voltava no Vila E aí Depois ia no meu bar Mas eu assim Seis Antes de seis horas Estou em casa Com a Ave Maria Na Rádio Tupi Ave Maria na Rádio Tupi Detalhe, né? Detalhe Com Pedro Augusto Com Pedro Augusto Apolinho Eu adoro Eu adoro ouvir o Apolinho Quando o Flamengo perde Adoro É? Eu gosto de ouvir o Apolinho Quando o Flamengo perde Porque ele é bem Flamengo Né? É Mas ele é maravilhoso E ele não é Ele não é aquele cara Assim Ele não é imparcial Apolinho Ele é um ótimo comentarista Mas quando o Flamengo perde Quando o Flamengo perde Ele fica tão melancólico É Que é ele mesmo, né? É Eu conheci o Apolinho De muitos anos E o Flamengo sacaneou ele também Ele pegou o Flamengo No maior rapudo Essa coisa de futebol Não sei de nada É Tu é Botafogo também É tranquilo Mas eu não sou Botafogo Mas se chegar alguém De Botafogo aqui Eu não sei quem é O Flamengo Eu não entendo nada Pô, eu nunca fiz um gol Pergunta o Marcelinho Moreira Ele caiu da cama em Brasília Quando eu falei isso Eu nunca fiz um gol Ele caiu da cama Ele e Ari Bisco Eu queria que eles fossem beber comigo Porque eles estavam vendo um jogo Aí eu falei Pô, só tem um jeito Falei, vamos beber Peraí, peraí Aí eu falei assim Pô, cara Eu tenho um trauma na minha vida Estúdio Pofoqueiro, né? Queriam saber qual era o meu trauma Aí desligaram a televisão Fala, pode se abrir com a gente Fala aí Eu falei Eu nunca fiz um gol Quando eu falei Isso o Marcelinho Carro da cama Eles pensaram que Eu ia revelar alguma coisa Eu encontro muito o Luizinho em São Januário Muito Encontrava, né? Ah E o Eduardo no Flamengo Deve encontrar Não, o Flamengo disse O Eduardo vai encontrar É, aí já não sei Mas o Luizinho se encontrava muito em São Januário Cara, muito Foi Muito Olha, meu querido Eu não vou abusar de você A gente está falando já há uma hora e vinte Porra Caramba Eu queria agradecer muito a você Muito, 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 muito mesmo Por você ter vindo aqui Botei esse horário só pra você Porque você é uma pessoa muito especial Assim Não vou falar eu, não O Brasil A gente ama muito você, Zeca O Brasil está todo despedaçado Mas você tem uma coisa que funciona Nesse país É a instituição Zeca Pagodinho Você é muito querido Muito O dia que você quiser voltar de novo Eu faço live até 10 horas da manhã A hora que você quiser Eu passo Não, vamos fazer um cheiro aí Pra tu conhecer a minha turma Pra tu conhecer o meu povo lá Vamos Aí tu vai ver Aí tu vai me esquecer Vai querer só entrevistar o Malu É impossível Falou? Impossível, querido Obrigada, viu? Tá bom, Tepe Lembrando, então Dia 9 Dia 9 é sua live Depois eu vou explicar direitinho Tá bom? 9 de agosto 9 de agosto 9 de agosto Uma da tarde Um almoço dia dos pais É Já viu que eu vou sair de lá Mas tu vai cozinhar, não? Eu não, Toninho do Mão Me tá lá Não, é com ele mesmo Ele não me pede pra fazer nada Que eu não faço nada Eu sou cigano Eu não lavo um copo Tá bom, querido Todo mundo mandando um beijo pra você, tá? Valeu Beijo Tá aqui, hein? Agora tem que procurar o outro Que é muita coisa Pois é, pois é Fala pra Mariana Tá tudo já reservando Amanhã eu continuo a procura Eu vou levar pra ela Ah, mas LP Eu vou ter que entregar na mão Não, eu vou levar a caixa O LP O LP Quando a gente for fazer a live A gente leva Que ela vai apresentar É, porque como é que vai levar a LP Ai, tô com saudade de São Paulo Tô com saudade até do aeroporto Tu quer saber? Quando passar isso Eu vou pedir pra tirar foto Vem cá, tira uma foto comigo Não, brincadeira A única coisa é que eu não tenho saudade Desse negócio de selfie Eu não tenho saudade Sim Tá bom? Tá bom, meu querido Um beijo, viu? Falou, valeu Beijo Gente Nossa Que Tá vendo? Isso é Brasil também Entendeu? É Brasil Brasil Entendeu? Suburbano Foda Foda Que pessoa foda Maravilhosa É Então Eu queria agradecer muito A A Leninha A A Jane Barbosa A Adriana Pena Que conseguiram fazer esse meio de campo A Ontem, né? A Flora ligou pra Pra Mônica Então, assim Foi muita gente Que Que Né? Fez Foi todo um movimento Pra que eu conseguisse trazer o Zeca Pra cá Pra fazer essa live É E aí coincidiu muito, assim, né? Tinha que ser um dia que tivesse a ver com ele Então, hoje é aniversário do Almig Neto Eu já ia fazer Eu ia fazer antes, né? Antes de começar a minha live LGBT Eu ia fazer uma pequena homenagem pra Almig Neto Então eu passei pra cá É Mas eu queria muito trazer ele aqui Porque ele é uma pessoa Saudades do Aeropu É isso É Ele é uma pessoa muito querida Muito Importante Sabe? Uma pessoa autoastral Engraçado Foi um amigo Que eu Que eu Que eu conquistei Durante a quarentena É A gente começou Por conta Através da Cissa Guimarães Que me deu o telefone da filha dele A gente começou A conversar muito Porque assim Tá todo mundo se sentindo muito sozinho Todo mundo Né? Com a cabeça mil E é um amigo assim Que eu Meu Deus do céu Que Deus me ajude A cultivar essa amizade Assim Porque é uma pessoa muito maravilhosa Muito especial Muito talentoso É Eu tô fazendo uma pesquisa Com as As Com as composições dele A minha vontade é Da gente Da gente fazer Depois, né? Depois De fazer uma live Cantando as músicas dele Como compositor Porque é um compositor Espetacular Espetacular E ele é tão preocupado Em ajudar os outros Em ajudar os amigos Que ele nem Tem músicas dele Que ele não lembra As coisas que ele faz Que são lindas E ele Não dá tanta atenção Ele dá mais atenção A música Dos parceiros De outras pessoas É um ser humano Com um coração imenso Quando as pessoas Precisam de ajuda Ele tá ali O Zeca tá ali Sabe? A gente percebe isso Uma pessoa com um coração Muito grande Muito talentoso Muito engraçado E foi por esse motivo Que eu resolvi Fazer a minha live Essa pequena homenagem Para o Amigo e Neto Às sete da manhã Às sete da noite Eu vou Eu vou ter que parar Um pouquinho Até porque eu vou voltar Às dez da noite Sendo que eu já fiz Uma live hoje Três da tarde Com a minha mãe E tô tipo de maratona Assim Mas mesmo cansada Eu vou Vou ser bem sincera Com vocês Assim Esse é o tipo Do cansaço Que Eu tenho muito prazer Em estar com esse cansaço Todo Assim Porque a live da minha mãe Foi muito boa Como sempre é E tá aqui Batendo esse papo Com essa pessoa Tenho certeza Que vocês gostaram Sabe? De ouvir ele Conversando É uma conversa Muito gostosa Muito descontraída E às dez da noite Estarei aqui de novo Fazendo a minha live LGBTQIA+, Tá bom? E aí Encontrando um espacinho lá Também eu canto um pouco mais De Almir Gui Neto Tá bom, meus amores? Até mais tarde Beijo